E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fé assim tá bom Vamos que será tudo direitinho Dividão 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 E aí E aí Take your body baby só pra mim Tô ficando crazy faz você Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí E aí Tchau Tchau Tchau